Então tá, ó, beijoca e se cuida aí, tá? Então quando você for dizer tá mole, eu for dizer tudo certo, tá mole, tá mole, tá bom? Você deu mole, eu vou dizer, você deu mole, eu pular, botei lá com uma bobagem. Eu falei, quando eu falei assim, botou mole, eu falei, ih, deu mole, agora é motivo pra eu escrever uma merda aí, tá vendo? Ah, deu mole, aí o Manny tirou uma foto minha, o Manny adora tirar foto da Toca da Lapa. Não, tem foto da Toca da Lapa que até, que até eu no banheiro, cara. Mas vou tirar uma foto minha nu no banheiro e botar no Facebook. Aí mesmo, vou tirar uma foto minha nu e botar no Facebook. Que tal? Tomando banho de espumas. Beleza, tá falando, pecinha? Então, fica aí pra ele, tá? Vai dormir, hein, pô. Amanhã, eu vou te ligar às 10 horas da manhã, tá moça?